Eu sou Jacques Tabakoff, eu sou oncologista e hematologista do Centro Paulista de Oncologia, Grupo Oncoclínicas, em São Paulo. E hoje faremos uma retrospectiva sobre os pontos mais importantes e interessantes na onco-hematologia no ano de 2017. A estrela do ano provavelmente foi o mieloma múltiplo, né? Nós tivemos a aprovação de várias drogas. No início do ano tivemos a aprovação, no Brasil, do daratumumab. O daratumumab é um anticorpo anti-CD38, que foi aprovado no Brasil em situação de recidiva ou refratariedade, em combinação com VLQ de dexametasona ou em combinação com lenalidomida ou dexametasona, ou mesmo com um agente único, né? Interessante que na ASH, agora no finalzinho do ano, um estudo da combinação do daratumumab com VMP, em pacientes não elegíveis para transplante, mostrou uma grande superioridade na combinação com anticorpo na primeira linha. No finalzinho do ano também, nós acabamos de ter no Brasil a aprovação do elotuzumab, uma nova forma de imunoterapia, também aprovada em situação de refratariedade ou recidiva, em combinação com a lenalidomida e dexametasona. Portanto, na área do mieloma, tivemos o daratumumab e o elotuzumab como a realidade no nosso país. Nas leucemias agudas, a estrela foi o blinatumumab. Ele trata-se de um anticorpo bi-específico, que ele acopla os linfócitos T contra as células da leucemia que expressam CD19 e também foi aprovado no Brasil para a leucemia linfoblástica aguda, precursor B, filadélfia negativa, também aumentando muito o nosso arsenal terapêutico para essa patologia de difícil tratamento. E, obviamente, a grande estrela mundial, a nível mundial, são os CAR T-Cell. Nos Estados Unidos, nós temos já dois produtos aprovados para o tratamento dos linfomas B recidivados e refratários. Temos também aprovação para LLA. E os resultados do CAR T-Cell na situação de mieloma múltiplo e LLC também foram impressionantes, como apresentados no último congresso da ESH. Portanto, esse ano foi um ano extremamente produtivo, tanto a nível mundial como no nosso país. com a aprovação de inúmeras drogas importantes para os nossos pacientes com hematologia.